A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Pois tudo fica mesmo quando se acaba Um abraço, uma paixão, um caminho Na minha vida só um abraço como teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Quis escrever a mais bela canção Linda, linda esta balada que te dou 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 Linda, linda esta balada que te dou